Boa tarde galera, finalzinho de tarde, estamos aqui concluindo mais uma etapa do serviço, 4292 HD, nosso amigo Ziquinho está ali com 4292, 105 cavalos, esse é 110 cavalos, está ali com a lâmina, limpando e eu passando a grade, estou trabalhando com uma grade de 18 discos, uma grade piscim e aqui está o bruto, vou mostrar um pouquinho dele para vocês, abrir aqui, fazer a abertura do capô, garrafinha de água que eu deixo aqui para poder completar o radiador de manhã, compressor do ar, aqui, toda tarde, nós vem aqui, faz a limpeza aqui, de poeira, e também bagaços que a paleta puxa, e aqui está o motorzão do bruto, o radiador está limpo, caixa de ferramenta aqui, coloco um cadeadozinho para o mato não abrir, pneu forradinho, os quatro trator forrado, o da grade também forrado, grade toda aberta, aqui não tem negócio de repassar com grade fechada não, grade toda aberta, toda abertinha aqui, puxador para o lado, para cobrir a valeta, mostrar um pouquinho aqui dele, fazer a abertura aqui, está um pouco sujo galera, é assim mesmo, aqui o interior dele, trabalho do dia a dia entrando e saindo, a gente desce para poder fazer alguma manutenção, e aí acaba sujando um pouquinho dentro, e aqui está o 4292 aí, tratou muito bom, torque dele, excelente, você bota de terceira a B, terceira a A, primeira, simples, e não faz cara feia não para arrastar grade não viu, não faz cara feia não, está aqui o bruto aí ó, e é isso aí, finalzinho de tarde, hoje já é quinta-feira, e a gente está aqui, jogando duro, a partir de segunda vamos começar a fazer a aplicação de calcário, depois que fizermos a aplicação de calcário, vamos vir com a niveladora, e depois jogando a semente de capim, e aqui está cortando bem viu, está cortando até fundo ó, vocês podem ver, está ficando um trabalho show aqui, e é isso aí galera, comente, deixe seu like, ajuda aí nós no canal, tamo junto!